OMA BARATA De Krishna de Vaipayana Vyasa Livro 13 – Anusazana Parva Capítulo 50 Compaixão por outros Shiavana arrastado com peixes enquanto praticando penitências Yudhishthira disse Qual é a natureza da compaixão ou piedade que é sentida a visão da dor de outros? Qual é a natureza daquela compaixão ou empatia que alguém sente por outro por viver na companhia daquele outro? Qual é a natureza, e grau, da sublime bem-aventurança que se atribui às vacas? Cabe a ti, ó avô, explicar tudo isso para mim? Bhishma disse Eu irei, em relação a isto, alto de grande refugência, contar para ti uma antiga narrativa de uma conversa entre Nausha e o Rishishyavana Antigamente, ó o chefe da linhagem de BARATA, o grande Rishishyavana da linhagem de BRIGU, sempre cumpridor de votos superiores, ficou desejoso de levar por algum tempo o modo de vida chamado da Vasa e se dirigiu para iniciá-lo Rejeitando orgulho e ira e alegria e dor, o asceta, se empenhando para cumprir aquele voto, se dirigiu para viver por doze anos de acordo com as regras de Udavasa O Rishishishy inspirou todas as criaturas com uma confiança feliz E ele inspirou uma confiança similar em todas as criaturas que viviam na água O asceta pujante parecia com a própria lua em seu comportamento para com todos Reverenciando todas as divindades e tendo-se purificado de todos os pecados, ele entrou na água na confluência do Ganga e do Yamuna, e permaneceu lá como uma estaca inanimada de madeira Colocando sua cabeça contra ela, ele suportou a correnteza violenta e estrondosa, dos dois rios unidos, a corrente cuja velocidade parecia com aquela do próprio vento O Ganga e o Yamuna, no entanto, e as outras correntes e lagos, cujas águas se unem na confluência em Praiaga, em vez de afligirem o Rishi, passaram por ele, para lhe mostrar respeito Assumindo a atitude de uma estaca de madeira, o grande Mune às vezes se deitava na água e dormia à vontade E às vezes, ao chefe da linhagem de Barata, o sábio inteligente permanecia em uma postura ereta Ele se tornou muito agradável para todas as criaturas que viviam na água Sem o menor medo, todas estas costumavam cheirar os lábios do Rishi Dessa maneira, o Rishi passou muito tempo naquela grandiosa confluência de águas Um dia alguns pescadores foram lá Com redes em suas mãos, alto de grande refugência, aqueles homens chegaram àquele local onde o Rishi estava Eles eram muitos em número e todos eles estavam decididos a apanhar peixes Bem formados e de peitos largos, dotados de grande força e coragem E nunca voltando por medo da água, aqueles homens que viviam dos lucros por meio de suas redes foram para aquele local Decididos a capturar peixes Chegando à água que continha muitos peixes, aqueles pescadores, ou o chefe dos Baratas, amarraram todas as suas redes juntas Desejosos de peixes, aqueles Caivartas, muitos em número, se uniram e cercaram uma parte da água do Ganga e do Yamuna com suas redes De fato, eles então lançaram na água sua rede que era feita de cordas novas, capazes de cobrir um espaço grande, e dotada de comprimento e largura suficientes Todos eles, chegando à água, então começaram a arrastar com grande força aquela sua rede que era muito grande e que tinha sido bem espalhada por um amplo espaço Todos eles eram livres de medo, alegres, e totalmente resolvidos a executarem as ordens dos outros Eles tinham conseguido enredar um grande número de peixes e outros animais aquáticos E enquanto eles arrastaram sua rede, ou o rei, eles facilmente arrastaram Chiavana, o filho de Brigu, junto com um grande número de peixes Seu corpo estava coberto com o musgo do rio Sua barba e madeixas emaranhadas tinham se tornado verdes E por todo o seu corpo podiam ser vistos conchas e outros moluscos ligados com suas cabeças Contemplando aquele rixe que era bom conhecedor dos Vedas arrastado por eles da água Todos os pescadores permaneceram com palmas unidas e então se prostraram no chão e repetidamente inclinaram suas cabeças Por medo e dor causados pelo arrasto da rede, e por serem trazidos para a terra, os peixes envolvidos na rede perderam suas vidas O aceta, vendo aquela grande matança de peixes, encheu-se de compaixão e suspirou repetidamente Os pescadores disseram, nós cometemos este pecado, de arrastar teu corpo sagrado da água, por ignorância Fique satisfeito conosco Qual desejo teu nós realizaremos? Comande-nos, ó grande aceta Bishma continuou Assim endereçado por eles, Shiavana, dentre aquela pilha de peixes ao redor dele, disse Com atenção concentrada ouçam qual é meu maior desejo Eu devo ou morrer com estes peixes ou vocês me venderão com eles Eu tenho vivido com eles por muito tempo dentro da água Eu não desejo abandoná-los em tal momento Quando ele disse estas palavras para eles, os pescadores ficaram extremamente apavorados Com rostos palindos eles se dirigiram ao rei Nausha e o informaram de tudo o que tinha acontecido Capítulo 51 Comprado por Vaca Bishma disse O rei Nausha, sabendo da condição a qual Shiavana estava reduzido, foi rapidamente para aquele local acompanhado por seus ministros e sacerdote Tendo-se purificado devidamente, o rei, com palmas unidas e atenção concentrada, apresentou-se para Shiavana de grande alma O sacerdote do rei então adorou com as devidas cerimônias aquele riche, ó monarca, que era cumpridor do voto de verdade e dotado de uma grande alma, e que parecia com Deus, em esplendor e energia Nausha disse Diga-me, ó o melhor das pessoas regeneradas, qual ação nós devemos fazer que possa ser agradável para ti? Por mais que aquela ação seja difícil, não há nada, ó o santo, que eu não possa fazer para cumprir tua ordem Shiavana disse Esses homens que vivem por capturar peixes estão todos esgotados pelo trabalho Pague a eles o preço que possa ser colocado sobre mim junto com o valor destes peixes Nausha disse Que meu sacerdote dê a esses nichadas mil moedas como um preço para comprar este venerável como ele mesmo ordenou Shiavana disse Mil moedas não podem representar meu preço A questão depende de sua discriminação Dê a eles um valor justo, determinando com tua própria inteligência qual ele deve ser Nausha disse Que, ó o brahmana erudito, cem mil moedas sejam dadas para esses nichadas Este será teu preço, ó o santo, ou tu pensas de outra maneira Shiavana disse Eu não devo ser comprado por cem mil moedas, ó o melhor dos monarcas Que um preço apropriado seja dado a eles Consulte com teus ministros Nausha disse Que meu sacerdote dê para esses nichadas o crore de moedas Se mesmo isto não representar teu preço, que mais seja pago para eles Shiavana disse Ó o rei, eu não mereço ser comprado por um crore de moedas ou até mais Que seja dado para aqueles homens o preço que seria justo ou apropriado Consulte com os brahmanas Nausha disse Que metade do meu reino ou até mesmo todo ele seja dado para esses nichadas Eu penso que representaria teu preço O que, no entanto, tu pensas, ó o regenerado Shiavana disse Eu não mereço ser comprado com metade do teu reino ou mesmo com ele inteiro, ó o rei Que o preço que é apropriado seja dado para estes homens Consulte com os rishis Bhishma continuou Ouvindo estas palavras do grande rishi, Nausha ficou aflito com grande angústia Com seus ministros e sacerdote ele começou a deliberar sobre o caso Lá então se aproximou do rei Nausha a uma seta que vivia nas florestas e subsistia de frutas e raízes e nascido de uma vaca Aquela melhor das pessoas regeneradas, dirigindo-se ao monarca Ó o rei, disse estas palavras Eu logo te alegrarei O rishi também será satisfeito Eu nunca falarei uma mentira, não, nem de brincadeira O que dizer então de outras ocasiões? Tu deves, sem qualquer escrúpulo, fazer o que eu te ordeno Nausha disse Ó o ilustre, diga qual é o preço daquele grande rishi da linhagem de Brigul Ó o, salve-me desta situação terrível, salve meu reino, e salve minha família Se o santo Chiavana ficar zangado, ele destruirá os três mundos O que dizer então da minha pobre pessoa que é desprovida de penitências e que depende somente do poder de seu braço? Ó o grande rishi, torne-te o barco para nós todos que caímos em um oceano insondável Com todos os nossos conselheiros e nosso sacerdote Determine qual deve ser o preço do rishi Bhishma disse Ouvindo estas palavras de Nausha, o asceta nascido de uma vaca e dotado de grande energia Falou dessa maneira, alegrando o monarca e todos os seus conselheiros Os bramanas, ó o rei, pertencem à principal das quatro classes Nenhum valor, embora grandioso, pode ser colocado sobre eles Vacas também são inestimáveis Portanto, ó o chefe de homens, considere uma vaca como o valor do rishi Ouvindo estas palavras do grande rishi, Nausha, ó o rei, ficou cheio de alegria Junto com todos os seus conselheiros e sacerdote Procedendo então à presença do filho de Brigu, Chiavana, de votos rígidos Ele se dirigiu a ele dessa forma, ó o monarca, para satisfazê-lo com toda a sua habilidade Nausha disse Levante, levante, ó o rishi regenerado, tu foste comprado, ó o filho de Brigu, com uma vaca como teu preço Ó o principal das pessoas justas, este mesmo, eu penso, é teu preço Chiavana disse Sim, ó o rei de reis, eu me levanto Eu fui devidamente comprado por ti, ó o impecável Eu, ó o tu de glória imorredora, não vejo alguma riqueza que seja igual às vacas Falar de vacas, ouvir outros falarem delas, fazer doações de vacas, e ver vacas, ó o rei São atos que são todos elogiados, ó o herói, e que são altamente auspiciosos e purificadores de pecados A vaca é sempre a base da prosperidade Não a imperfeição das vacas As vacas sempre fornecem o melhor alimento, na forma de haver, para as divindades Os mantras sagrados, Svaa e Vachat, estão sempre estabelecidos nas vacas As vacas são as principais condutoras de sacrifícios Elas constituem a boca do sacrifício Elas carregam e produzem o néctar excelente que dá a força Elas recebem o culto de todos os mundos e são consideradas como a fonte de néctar Sobre a terra, as vacas parecem com fogo em energia e forma Na verdade, as vacas representam a maior energia, e são as concessoras de grande felicidade para todas as criaturas Aquele país onde vacas, estabelecidas por seus donos, respiram destemidamente, brilham em beleza Os pecados, também, daquele país são todos purificados Vacas constituem as escadas que levam ao céu Vacas são adoradas no próprio céu Vacas são as deusas que são competentes para dar tudo e conceder todos os desejos Não há nada mais no mundo que se seja tão elevado ou tão superior Não há imperfeição nas vacas, etc, e vacas são como fogo, etc A ideia hindu é que vacas são purificadoras e santificadoras Os rixes descobriram que o magnetismo da vaca é algo que é possuidor de virtudes extraordinárias Dê o mesmo tipo de alimento para uma vaca e um cavalo O esterco do cavalo emite um mau cheiro insalubre, enquanto o esterco da vaca é um desinfetante eficaz A ciência ocidental ainda não dirigiu sua atenção para o assunto, mas há pouca dúvida que a urina e esterco da vaca possuem inúmeras virtudes Bishma continuou Isto mesmo é o que eu digo para ti sobre o assunto da glória e superioridade das vacas, ou o chefe da linhagem de barata Eu sou competente para proclamar somente uma parte dos méritos que se atribuem às vacas Eu não tenho a habilidade para esgotar o assunto Então os nichadas disseram, ó seta, tu nos viste e tu também falaste conosco É dito que a amizade com aqueles que são bons depende somente de sete palavras Por falar em somente sete palavras ou caminhar em somente sete passos juntos, duas pessoas, se elas são boas, se tornam amigas Então, ó o Senhor, mostre-nos tua benevolência O fogo sacrifical come todas as oblações de manteiga clarificada derramadas sobre ele De alma justa e possuidor de energia, tu és um fogo ardente em energia entre homens Nós te conciliamos, ó alto de grande erudição Nós nos rendemos a ti Para nos mostrar generosidade, aceite de volta de nós esta vaca Shiavana disse O olhar de uma pessoa que é pobre ou que caiu em angústia O olhar de uma seta, ou o olhar de uma cobra de veneno virulento Consome um homem com suas próprias raízes Assim como um fogo que, queimando com a ajuda do vento Consome uma pilha de grama seca ou palha Eu aceitarei a vaca que vocês desejam me presentear Vocês pescadores, livre de todo pecado Vão para o céu sem qualquer demora Com estes peixes também que vocês pegaram com suas redes Bishma continuou Depois disto, pela energia do grande Rish de alma purificada Aqueles pescadores junto com todos aqueles peixes Pela virtude daquelas palavras que ele tinha proferido procederam para o céu O rei Nausha, vendo os pescadores ascendendo para o céu com aqueles peixes em sua companhia Ficou muito admirado, ó o chefe da linhagem de Barata Depois disto, os dois Rishis, isto é, aquele nascido de uma vaca e o outro que era a Shiavana da linhagem de Brigú Alegraram o rei Nausha por lhe concederem muitas bençãos Então o rei Nausha de grande energia, aquele senhor de toda a terra, cheio de alegria, ó o melhor dos Baratas, disse Suficiente Como um segundo Indra, o chefe dos celestiais, ele aceitou a benção a respeito de sua própria firmeza em virtude Os Rishis tendo dado a benção a ele, o rei encantado adorou ambos com grande reverência Com relação a Shiavana, seu voto estando concluído, ele voltou para seu próprio retiro O Rish que tinha tido seu nascimento de uma vaca, e que era dotado de grande energia, também procedeu para seu próprio retiro Os nichadas todos ascenderam para o céu como também os peixes que eles tinham capturado, ó o monarca O rei Nausha, também, tendo obtido aquelas bençãos valiosas, entrou em sua própria cidade Eu assim, ó o filho, te disse tudo a respeito do que tu me perguntaste A afeição que é gerada somente pela visão de outros como também pelo fato de se viver com eles, ó o Yudishira E a grande bem-aventurança das vacas, e a averiguação da justiça verdadeira, são os tópicos sobre os quais eu tenho falado Diga-me, ó herói, o que mais está no teu peito Capítulo 52 Yudishira pergunta sobre o nascimento de Rama, de Jamadagni Shiavana e Kauzika Yudishira disse Alto de grande sabedoria, eu tenho uma dúvida que é muito grande e que é tão vasta quanto o próprio oceano Escute-a, ó o poderosamente armado, e tendo sabido qual ela é, cabe a te esclarecê-la para mim Eu tenho uma grande curiosidade com respeito ao filho de Jamadagni, ó o senhor, isto é, Rama, aquela principal de todas as pessoas justas Cabe a te satisfazer esta curiosidade Como nasceu Rama que era dotado de bravura e incapaz de ser frustrada? Ele pertencia por nascimento a uma linhagem de rixes regenerados Como ele se tornou um seguidor das práticas Kshatriya? Então, ó o rei, conte para mim em detalhes as circunstâncias do nascimento de Rama Como também um filho da linhagem de Kshatriya que era Kshatriya tornou-se um brahmana Grandiosa, sem dúvida, era a força de Rama de grande alma, ó o chefe de homens, como também de Visvamitra Porque um neto de Hrishika em vez de seu filho tornou-se um Kshatriya em conduta Porque também um neto de Kshatriya e não seu filho tornou-se um brahmana Por que tais incidentes desfavoráveis alcançaram os netos de ambos, em vez de seus filhos? Cabe a te explicar a verdade a respeito destas circunstâncias Bhishma disse Em relação a isto é citada uma velha história da conversa entre Chiavana e Kuzika, ou Bharata Dotado de grande inteligência, Chiavana da linhagem de Brigu Aquele melhor dos ascetas contemplou, com sua visão espiritual, a mácula que afetaria sua própria linhagem Por um descendente dele se tornar dedicado à prática Kshatriya Refletindo sobre os méritos e faltas daquele incidente, como também sua força e fraqueza Chiavana dotado de riqueza de ascetismo ficou desejoso de consumir a linhagem dos Kuzikas Pois era daquela linhagem que a mácula das práticas Kshatriya iria Ele soube afetar sua própria linhagem Dirigindo-se então à presença do rei Kuzika, Chiavana disse a ele Oh o impecável, surgiu no meu coração o desejo de morar contigo por algum tempo Kuzika disse Oh o santo, residência junto é uma ação que os eruditos ordenam para moças Quando estas são entregues em casamento Aqueles que são dotados de sabedoria sempre falam da prática em tal relação somente Oh o riche dotado de riqueza de ascetismo, a residência a qual tu procuras comigo não é sancionada pela ordenança Ainda assim, embora oposta aos ditames do dever e virtude, eu farei aquilo que tu possas estar satisfeito em ordenar Bishma continuou, ordenando que um assento fosse colocado para o grande asceta Chiavana O rei Kuzika, acompanhado por sua esposa, permaneceu na presença do asceta Trazendo um pequeno jarro de água, o rei lhe ofereceu água para lavar seus pés Ele então, através de seus empregados, fez serem realizados devidamente todos os ritos em honra de seu convidado de grande alma Kuzika de grande alma, que era cumpridor de restrições e votos Então ofereceu alegremente, segundo as formas devidas, os ingredientes consistindo em mel e as outras coisas Para o grande Rishi e o induziu a aceitar os mesmos Tendo recebido e honrado Brahmana erudito dessa maneira O rei mais uma vez se dirigiu a ele e disse Nós dois esperamos tuas ordens Ordenem-nos o que nós devemos fazer por ti, oh o santo Se é nosso reino ou riqueza ou vacas, oh o tu de votos rígidos, ou todos os artigos que são dados em sacrifícios Os quais tu necessita, nos diga a ordem, e nós te daremos tudo Este palácio, o reino, este assento de justiça, esperam tua vontade Tu és o senhor de tudo isto Governe a terra Com relação a mim mesmo, eu sou totalmente dependente de ti Endereçado nestas palavras pelo rei, Shiavana da linhagem de Brigú, cheio de grande satisfação, disse para Cusica estas palavras em resposta Shiavana disse Eu, oh o rei, não cobiço teu reino, nem tua riqueza, nem as donzelas que tu tens, nem teu gado, nem tuas províncias, nem artigos necessários para sacrifícios Ouça-me Se agradar a ti tua esposa, eu começarei a cumprir um certo voto Eu desejo que tu e tua esposa me sirvam durante aquele período sem quaisquer escrúpulos Assim endereçados pelo Rishi, o rei e a rainha se encheram de alegria, oh o barata, e responderam a ele dizendo Assim seja, oh o Rishi Encantado com as palavras do Rishi, o rei o conduziu para um apartamento do palácio Ele era excelente, agradável de se ver O rei lhe mostrou tudo naquele quarto E o rei disse Esta, oh o santo, é tua cama Viva aqui como quiseres Oh tu que és dotado de riqueza de ascetismo Eu mesmo e minha rainha nos esforçaremos o melhor que pudermos para te dar toda a comodidade e todo o prazer Enquanto eles estavam assim conversando um com o outro, o sol passou pelo meridiano O Rishi mandou o rei lhe trazer comida e bebida E o rei Cusica, curvando-se para o Rishi, o questionou Dizendo Qual tipo de alimento é agradável para ti? Qual comida, de fato, deve ser trazida para ti? Cheio de deleite, o Rishi respondeu para aquele governante de homens, oh o barata, dizendo Que o alimento que é apropriado seja dado para mim Recebendo estas palavras com respeito, o rei disse Assim seja e então ofereceu para o Rishi alimento do tipo apropriado Tendo terminado suas refeições, o santo Chiavana, conhecedor de todos os deveres, se dirigiu ao rei e à rainha, dizendo Eu desejo dormir Oh o pujante, o sono me estorva agora Procedendo então para um quarto que tinha sido preparado para ele, aquele melhor dos Rishis então se deitou sobre uma cama O rei e a rainha se sentaram O Rishi disse a eles, enquanto eu dormir, não me despertem Mantenham-se despertos e pressionem continuamente meus pés enquanto eu durmo Sem um menor escrúpulo, Kuzika, familiarizado com todos os deveres, disse Assim seja De fato, o rei e a rainha se mantiveram despertos a noite inteira, devidamente dedicados a cuidarem e servirem o Rishi da maneira indicada O casal real, oh o monarca, cumpriu a ordem do Rishi com seriedade e atenção Enquanto isso o brahmana santo, tendo assim dado suas ordens para o rei, dormiu profundamente Sem mudar sua posição ou se virar nenhuma vez, por um espaço de 21 dias O rei, oh o alegrador dos curos, privando-se de todo o alimento, junto com sua esposa Ficou sentado alegremente o tempo inteiro dedicado a cuidar e servir ao Rishi No término de 21 dias, o filho de Brigú se levantou por sua própria vontade O grande aceta então saiu do quarto, sem abordá-los em absoluto Famintos e cansados de trabalhar, o rei e a rainha o seguiram Mas aquele principal dos Rishis não se dignou lançar um único olhar para algum deles Procedendo um caminho curto, o filho de Brigú desapareceu à própria vista do casal real Fazendo-se invisível por seu poder yoga Nisto, o rei, tomado pela aflição, caiu no chão Confortado, ele ergueu-se logo, e acompanhado por sua rainha, oh o monarca Possuidor de grande esplendor, começou a procurar pelo Rishi em todos os lugares